Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo O ex que foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o robo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Não olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o robo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo O ex que foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o robo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber E eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o robo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber E eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o robo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Se tá gostando Pãozinho da caixa Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo Tá batendo o paletar Paletar na caixa Esse barulho meu parceiro Que aqui em CD Tiremos juntos